Lembro o ano passado Hoje enfim você voltou O swing lá do candial Fazendo a galera delirar Vem meu amor Navega comigo nas ondas do mar É no balanço do mar que eu vou Construindo esse lindo amor O destino é quem diz Vem comigo ser feliz É no balanço do mar que eu vou Construindo esse lindo amor O destino é quem diz Vem comigo ser feliz Pois é Quando você partiu eu pedi Grande amor volte pra mim Bailando no som dessa banda Do seu requebrado eu quero sentir O prazer do teu corpo é tão lindo Suado com sabor de mel Bem baixinho você me diz Eu quero mais eu quero bis O prazer do teu corpo é tão lindo Suado com sabor de mel No teu leite serás minha No jardim és uma flor É no balanço do mar que eu vou Construindo esse lindo amor O destino é quem diz Vem comigo ser feliz É no balanço do mar que eu vou Construindo esse lindo amor O destino é quem diz Vem comigo ser feliz A levada vem do candial Fazendo a galera delirar Vem meu amor Navegar comigo nas ondas do mar É no balanço do mar que eu vou Construindo esse lindo amor O destino é quem diz Vem comigo ser feliz É no balanço do mar que eu vou Construindo esse lindo amor O destino é quem diz Vem comigo ser feliz Quando você partiu eu pedi Grande amor volte pra mim Bailando no som dessa banda Do seu requebrado Eu quero sentir O prazer do teu corpo é tão lindo Suado com sabor de mel Bem baixinho você me diz Eu quero mais Eu quero bis O prazer do teu corpo é tão lindo Suado com sabor de mel No teu leite serás minha No jardim és uma flor É no balanço do mar que eu vou Construindo esse lindo amor O destino é quem diz Vem comigo ser feliz É no balanço do mar que eu vou Construindo esse lindo amor O destino é quem diz Vem comigo ser feliz Vem comigo ser feliz